Fala galera, eu sou o André Boni e sejam bem-vindos ao Guia de Destino. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Fortaleza, então roda a vinheta e vamos nessa. Então é isso aí galera, finalmente estamos começando o quadro Guia de Destinos aqui no canal Grande Boneira. Se você não me conhece, eu sou o André Boni, mas conhecido por aqui como Grande Boneira. Se curte viagem e tecnologia, acessa aqui o canal que tem muito conteúdo bacana pra você, beleza? Bem, nesse primeiro vídeo eu acabei escolhendo Fortaleza, cara, porque é um dos destinos que eu mais gosto. É um dos lugares que eu mais, assim, me apaixonei de primeira vista quando eu conheci. E é um dos destinos mais procurados por todos os brasileiros. Isso tem uma explicação muito lógica. É uma cidade muito grande, então a vida noturna é bem bacana. É uma cidade cheia de belezas naturais, é a coisa mais linda do mundo. E também a gente tem ali, bem próximo a Fortaleza, o Beach Park, que é um dos maiores, se não o maior parque aqui da América Latina aquático. Então, assim, Fortaleza é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, que vale muito a pena ser conhecida, vale muito a pena levar sua família. E eu vou falar mais um pouquinho dessa cidade, como você pode chegar lá, qual que é a melhor época pra você ir, enfim, assiste o vídeo que tá muito legal. Fortaleza, pra quem não sabe, é a capital do estado do Ceará, ou seja, é lá no Nordeste. E como a gente já meio que associa, o Nordeste faz muito calor. A temperatura média, pra você ter uma noção, lá em Fortaleza, é de 27 graus o ano inteiro, cara. O tempo que mais chove lá é sempre no primeiro semestre, entre Fevereiro e Maio. E automaticamente, por ser um destino muito bonito, que tem muitas festas, como eu já falei, é uma cidade muito grande, as piores épocas pra você ir, assim, que vai tá muito cheio, os valores obviamente sobem de hotel e tudo mais, é durante o Carnaval, que tem uma festa muito bonita lá. E também durante o final do ano, dezembro, janeiro e julho, que é férias escolar no Brasil inteiro, então muita gente vai pra lá. Então os preços de passagens aéreas e hotéis acabam subindo. Então tenta fugir um pouco dessas épocas, Carnaval, final de ano e férias de julho, que você vai em uma época muito bacana, beleza? Pra chegar até Fortaleza, você tem, obviamente, que um aeroporto, o Aeroporto Internacional de Fortaleza, que tá 10km ali da cidade, ele liga a capital de Ceará com várias capitais do Brasil. Voos diários pra Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, outras capitais de Aracaju, enfim. De qualquer lugar que você esteja no Brasil, no máximo uma ou duas conexões, você já chega em Fortaleza. E por ser um destino com muitos voos diários, normalmente você consegue encontrar tarifas bem bacanas. Por exemplo, de São Paulo até lá por 400 reais e de volta por pessoa, enfim. São tarifas bem bacanas que fazem com que você viaje para Fortaleza e não para outras capitais do Nordeste brasileiro. Se você tá ali em Natal e também quer conhecer Fortaleza, a distância é de mais ou menos 500km. Você pega a BR-226 e em mais ou menos 6 a 7 horas você chega até Fortaleza. Obviamente que se você vai de ônibus também tem linha, mas essa viagem aí já vai demorar ali suas 8 horas, 9 horas. Enfim, aproveita porque Fortaleza é uma cidade que vale muito a pena conhecer. E se você tá ali, por exemplo, em Natal, que é bem pertinho de Fortaleza, mais ou menos uns 500km, vale a pena às vezes pegar um ônibus e ir conhecer a capital cearense. Agora a gente vai falar um pouquinho de onde você pode se hospedar lá em Fortaleza. Bem, Fortaleza, como eu já falei, é uma cidade muito grande, a gente tá falando de uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. Então a gente tem várias opções. O que eu posso enumerar pra você? A gente tem hostel pra quem viaja sozinho e quer pegar uma vibe mais curtição, que nem eu já falei aqui no canal. Você também tem a opção de ficar em hotel, que você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você já vai ter um pouco mais de conforto e às vezes se você tá viajando em família vale a pena. Você também tem a opção de reservar casas no Airbnb, que os preços são bem competitivos em Fortaleza e são cada opção que você vai cair pra trás de quanto bonito é pelo preço que você paga. Vale a pena dar uma pesquisada então no Airbnb, nos hotéis, né, procurar aí via Decolar, Booking, Hotéis.com, várias opções de hotéis e pousadas e também no Hostel World, se você tá viajando sozinho ou com os amigos, pra ficar em hostel. Eu, por exemplo, paguei 25 reais a diária em um hostel com café da manhã. A indicação do hostel que eu fiquei em Fortaleza tá aqui na descrição, é muito bacana, a galera lá é muito gente boa. Eu conheci gente que eu falo até hoje e que quando eu fui pros Estados Unidos eu me encontrei com as pessoas de lá. Então assim, vale muito a pena e essa é a minha dica na parte de hospedagem, beleza? Uma das coisas que você não pode esquecer de fazer em Fortaleza é aproveitar, meu amigo, a culinária. Vocês sabem que eu sou gordinho e não deixo de aproveitar os melhores restaurantes de todos os lugares que eu viajo, vocês já devem ter percebido no canal. Então em Fortaleza não foi diferente. Lá na Orla principal você tem vários restaurantes com pratos típicos do Nordeste, óbvio, caranguejo, camarão, peixe, mas mais precisamente em Fortaleza você tem um prato de carne de sol que é maravilhoso e também tem o prato, cara, de banho de dois que é muito bom e vale a pena experimentar. Aproveita que você tá lá e faz isso, beleza? Aproveita e come muito, cara, porque assim, as opções de restaurantes são muito, mas muito, mas muito bom. Não vai comendo McDonald's, pelo amor de Deus. Além disso, também você vai poder curtir ali durante a noite várias baladas que tem na região central de Fortaleza, vários barzinhos, tem um shopping de vinho maravilhoso que tá aqui na descrição também mais informações dele. É muito bom ali, é aquela vibe toda da noite que rola em Fortaleza, música ao vivo, aquele clima litorâneo maravilhoso. Enfim, eu acho que você tem que conhecer a parte ali do centro onde tem esses barzinhos e aproveitar pra curtir também uma balada de Fortaleza, porque Fortaleza é uma cidade que tem gente do mundo inteiro turistana. Então você vai entrar em uma balada que você vai ver gringos, você vai ver brasileiros, você vai ver gente do sul, gente do norte, gente do próprio Nordeste. É muito, mas muito legal mesmo. Já durante o dia a gente tem a opção de ir pra praia. Tem várias praias, mas eu vou destacar uma que eu acho a praia mais incrível de Fortaleza, que é a Praia do Futuro, onde a gente tem uns barzinhos, restaurantes na frente da praia, que cara, aquilo ali não parece um barzinho típico de praia que a gente tá acostumado a ver. Tem playground, tem balada, cara, esses barzinhos, olha as fotos que eu tô colocando na tela pra vocês terem uma noção. São cada barzinhos que você fica pirado de tanta coisa que tem lá dentro pra fazer. É muito louco. E vale a pena passar um ou dois dias lá na Praia do Futuro pra você conhecer toda essa vibe, sem falar que a praia ela é uma água bem gostosa, uma água bem quente. As ondas não são tão grandes assim, também não são tipo praia e tá enseada. Então é muito bacana conhecer. Outra coisa que eu fui também ano passado lá pra Fortaleza e não deixei de aproveitar foi o Beach Park, cara. O Beach Park ele é caro, eu sei. Se você entrar no site você vai ver que o valor dele é bem alto. Mas é muito, mas muito louco. E levar a família toda pra um parque aquático desse nível, que é um dos maiores, se não o maior e melhor da América Latina, é muito legal. A vista dele, que nem vocês estão vendo aqui na minha foto, você vê a costa litorânea inteira, cara. Então é muito legal. Tem uns brinquedos bem radicais lá. Eu não fui no mais altão, porque sério, eu tenho que falar a verdade que eu fiquei com medo. Eu fui nos brinquedos da Disney, mas eu não fui no Insano, que é o brinquedo mais alto do Beach Park. São 41 metros de queda livre. Dá um medo, dá um frio na barriga. E eu acabei não indo nesse, mas nos outros eu fui. E me arrependi. E eu, quando for a próxima vez pro Fortaleza, eu vou fazer questão de ir no Beach Park só pra ir no Insano, porque a gente não pode morrer com medo das coisas. A gente tem que enfrentar, então eu vou fazer isso. Agora, também eu vou falar um pouquinho de algumas dicas, cara. Não pantufa a tua mala de roupa de frio, porque lá é muito, mas muito difícil fazer frio. Leva uma blusa, uma calça e tá ótimo. Leva muita bermuda, leva chinelo, protetor solar. E não esquece, obviamente, de levar todos os seus documentos, RG, CNH e tudo mais, beleza? Além disso, também você tem que tomar um cuidado com a segurança. Fortaleza, ela é conhecida por ser uma das capitais mais perigosas do Brasil. E fato, você tem que tomar cuidado em algumas ruas. Nos pontos turísticos principais, na Orla, tem muita fiscalização, muita polícia. Dá pra ficar um pouco mais tranquilo, mas você tem que ficar ainda assim ligado na sua bolsa. É aquele estoque sempre que a gente já sabe, né? Não deixa ela sozinha, sempre anda junto, fica sempre num lugar visível, num lugar movimentado. Que as chances de você ser assaltado, roubado, enfim, de você virar estatística de crime, né? Elas diminuem consideravelmente, beleza? E pra finalizar, eu também não posso deixar de falar as coisas bacanas que a gente pode comprar lá em Fortaleza. Nas feirinhas que a gente encontra aqui no Rio de Pela Orla, vale muito a pena comprar, por exemplo, tecidos bordados, que são as coisas mais lindas que tem ali, na minha opinião, na feirinha. A gente também encontra, por exemplo, artesanato com aquelas areias coloridas. Então o cara consegue fazer vários objetos, vários desenhos, aliás, dentro de uma garrafa de vidro com areia colorida. Então é absurdamente legal, é uma lembrança bem bacana que você pode levar do destino de Fortaleza pra sua família e amigos. Além disso, também é vendido várias roupas, cara, que é feita em algodão cru. Então, assim, é diferente desse algodão aqui que a gente usa industrial, assim. Então, vale a pena você experimentar e, se gostar, levar uma pra casa, que é muito legal mesmo. E uma última dica que eu sempre deixo pra vocês que me acompanham aqui pelo YouTube é usa e abusa do TripAdvisor e também usa e abusa do Google, que automaticamente vai usar e abusar de vários fóruns como mochileiros.com. Lá você vai ter muitas opiniões de pessoas que, assim como eu e assim como você, gosta de viajar e já foi pra Fortaleza e já deixou um relato de viagem, o que achou da viagem, o que achou de Fortaleza, o que dá de dica de restaurante, o que dá de dica de passeio, enfim. Aproveita, entra no TripAdvisor, tá aqui embaixo na descrição do vídeo que eu já deixei separado pra vocês também. Aproveita, vê isso, que eu tenho certeza que a sua viagem vai ser bem melhor do que simplesmente entrar em um site de compra de passagem, comprar Fortaleza, ficar dentro de um hotel só curtindo uma praia ali que tá ali na frente. Beleza? E o vídeo de hoje é esse aí. E se você gostou do formato, deixa um like e, por favor, deixa um comentário falando o que você achou desse formato de vídeo. É a primeira vez que eu tô filmando nesse jeito aqui no YouTube Space em São Paulo e eu espero que vocês tenham gostado, porque é uma ideia bem antiga que eu já tenho e finalmente consegui colocar em prática, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André Boni, mais conhecido como Grande Bandeira. Já sabe, se curte viagem, tecnologia, acessa o canal, curte os vídeos, que tem muito conteúdo bacana pra você, beleza? A gente se vê semana que vem aqui no canal. Valeu, falou e até mais!